Gente do céu, olha só a trabalheira aqui, o rapaz já tá aterrando, colocando a terra aqui, já tirou as plantas. Tá tudo aqui espalhado, depois eu vou procurar um lugar pra botar essa roseira. Olha como ela tá bonita, aqui é só o início, depois eu vou mostrar a continuação desse trabalho, quero mostrar aqui também o tanto de banana que meu filho pegou no cinto dele hoje. Olha só gente, os cachos, já vem com as bananas maduras, ele tem um cinto aqui perto também, terra muito boa, dá de tudo. Olha só o tanto que eu peguei pra mim, as que estavam soltas, eu peguei pouca porque eu não posso comer o tempo todo e ela fica perdida, então pego de pouco. Já fiz aqui um copo de vitamina, eu vou tomar, tinha colocado essa bolachinha aqui em cima, porque eu fui ali fora, pra mosca não pegar. E agora eu vou tomar minha vitamina, fazer meu lanche do dia pra ficar forte. Gente, olha só, eu tava plantando ali com o Tony, a chuva chegou, eu corri e deixei tanto sozinho lá. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, como tá ficando bonitinho. Não tá terminado não, mas já tá ficando bom. Olha que lindo. Tem muita suculenta, muita espadinha de São Jorge ainda pra botar. E o mini jardim tá ali. Olha só como tá ficando lindo. E agora o Tony tá finalizando aqui. Ainda falta chegar as pedras, quem me deu umas pedras, vai forrar aqui. E vai por etapas, daqui a pouco eu mostro a outra parte. Gente, já consegui passar as plantas, já coloquei as pedras. Vou mostrar agora pra vocês como é que ficou. Essas roseiras estão aqui fora, mas elas não vão ficar por aqui. Vou arrumar um lugar pra elas, esperar aparecer gente pra tirar do lugar, que eu não posso carregar os peixes todos. Olha como ficou. Aqui tem várias plantinhas, né? Tem espadinha de São Jorge. Tem desse tipinho aqui. Esse aqui eu não sei do nome. Tem paraguaiense. Não sei muito o nome de suculenta não, porque eu não sou muito... Não pesquiso muito sobre elas não, porque eu não gosto muito não de suculenta. Eu plantei aqui pra ocupar esse espaço, porque eu acho bonito. Ali no canto, bem no canto, tem aquela... Vou entrar aqui pra mostrar mais de perto. Essa aqui tá dando umas flores. Ela é bem... Gaúda e bonita. Tem essa orelha de chureco. Eu ganhei da minha cunhada. Tem esses cactozinhos que eu também vou deixar aqui. Não sei se vai dar certo. E essa roseira teve que ficar aqui. Porque ela é muito alta. Depois eu vou arrumando direito. Vou ter uma calanchóia ali. E ficou assim. Mas ainda vou... Não tá terminado não. Eu vou... Fazer mais alguma coisa. Com o tempo... Com o passar do tempo eu vou organizando. E a casinha ficou lá. Perto daquele tronco. Ainda não tá como eu gostaria, mas... Vai melhorar. Vou arrumando aos poucos. E hoje... As galinhas ali tão numa animação só. Passou a noite chovendo. E eu vou lá. Ver o que que tá acontecendo. Às vezes é algum bicho que entra. Tem um... Um lagarto bem grande que entra lá. Eu esqueço do nome. É um bichão bem bonito. Que como galinha, às vezes ele tá lá. Vamos lá pra gente ver. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas é um barulho muito... Tem outro bicho. Olha só o barulho. Eu tenho medo de chegar perto. Eu gosto muito de galinheiro mesmo. Um barulhinho diferente. É um bicho. Tô vendo o bichinho ali. No pé de casinha. Eu não sei que bicho é esse. Esse é um tronedor de galinha. Ah, é o saguinho. Os macatinhos, né? São eles que tão fazendo barulho. Ah tá, se calaram. Elas estavam com medo dele. Então vamos pro jazim de novo. Vocês tão assombrando as galinhas. Tem que ser amiguinhos. É muito bom quando chove. Molha a terra rápido. Fica tudo bem frio. Mas as plantas, as flores, ficam um pouquinho... Diferente, né? Mas... É muito bom. Daqui a pouco, se não continuar chovendo, elas... Se levantam novamente. Isso aqui tá tudo muito... Bonito. Eu vou entrar aqui com vocês pra eu ver... Como é que está o... As minhas... Budinhas de... Quer dizer, as sementinhas que eu plantei... Do pimentão. Ver se elas aumentaram. Olha aqui. Já tão crescendo. E eu só vou arrancar o mato quando elas estiverem maiores. Tão bonitinhas. As flores tudo penduradas. Por causa da chuva. Choveu... Não foi uma chuva grande, exagerada. Mas choveu forte. Que deu... Pra molhar. Uma chuva muito tranquila. Sem trovão. Sem relâmpago. Sem nada. Valeu a pena. Gente, olha a minha flor de cera. Como tá ficando linda. Se enchendo de flores. Ela tá andando. E as flores chegando. E eu tenho várias espalhadas por aí. Mas eu vou encerrar aqui esse vídeo. Desejando... Um sábado bem feliz pra vocês. Que Deus abençoe.